Na brisa da tarde do meu inverno Eu estou firme a olhar Nos lugares onde você esteve Te vejo sorrir Um desejo me passa na mente Sinto o seu cheiro E a sua voz que me leva Na brisa da tarde do meu inverno Eu estou firme a olhar Nos lugares onde você esteve Te vejo sorrir Nos lugares onde você esteve Te vejo sorrir Eu estou abraçando a solidão Que me traz você aqui E eu estou desaparecendo O convite que me traz a sua aparição Na brisa da tarde do meu inverno Eu estou firme a olhar Nos lugares onde você esteve Te vejo sorrir Eu estou abraçando a solidão Que me traz você aqui Eu estou desaparecendo Eu estou desaparecendo O convite que me traz a sua aparição Na brisa da tarde do meu inverno Eu estou firme a olhar Dos lugares onde você esteve Te vejo sorrir 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 E eu estou desaparecendo Te vejo sorrir Obrigado.